Seguem lá e cruem lá e cruem lá, meu Deus. Oh, galera, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tu foi qualquer coisa que você se tornou a vida Deixe-se nos sentindo todos os meus desejos Quando algo não pode ser capazes, você se tornou a vida Oh, você tem, meu amor Raii Kura Dikhena Oh Sathir Tere Bina Oh Sathir Tere Bina Oh Sathir Tere Bina Que soya jai na Que soya jai na Kis se dolde Que thai shogi dolde Que soya jai na Que soya jai na Manon india Pe roya jai na Manon india Pe roya jai na Kalao mujh dept ke Tabil bana diya Tu ko koji kashthi Tatsa hi bana diya Be chenia Zamiht ke Sare jahanat Je tuch na benni sep Tu meera dill Bana diya O saati Tere bennu Rai ko rai Dikhe na O saati Tere bennu Tere bennu